Tá aí acompanhando o nosso programa, tá curioso pra conferir a nossa receita do dia, gente. É um prato delicioso, tá? Um prato vegano. É macarronada de bolonhesa de lentilha. Hum, gostoso! Vamos aqui pra cozinha, mas aí eu já tô preparando aqui a minha macarronada enquanto eu te acompanho o passo a passo da receita. Vamos ver? Solta aí! Olá, meu nome é Juliana Bezerra e eu sou nutricionista e tô aqui hoje pra fazer com vocês uma receita que normalmente ela é feita com carne, né? Mas hoje nós vamos fazer com um alimento de origem vegetal, que é a lentilha. Na nossa receita, vamos usar a lentilha, tá? Aqui ela já tá demolhada. A gente coloca meia xícara de molho durante mais ou menos oito horas, tá certo? Nessa receita vai levar quatro dentes de alho, meia xícara de cebola picada, meia xícara de azeitona picada, tá? Uma colher de chá de páprica, uma, mais ou menos, uma colher de chá de sal, mas esse aqui é muito a gosto, depende do gosto da pessoa, duas xícaras de molho de tomate, meia xícara de água e aqui nós temos manjericão, que é mais ou menos umas dez folhinhas e se alguém quiser incrementar com algum outro vegetal ou algum outro tempero, pode ficar à vontade. E um azeite pra complementar também a nossa receita. Então é isso, o macarrão já tá aqui no fogo e pra fazer a lentilha, nós vamos botar um pouquinho de azeite, tá? E colocar primeiro a cebola e o alho. Então vamos dar uma estradinha e deixar ele dourar por algum pouquinho. Ele vai dourar e aí quando estiver dourado nós vamos colocar a lentilha pra refogar nessa mistura. Vamos agora aqui deixar a lentilha refogando na cebola e no alho por mais ou menos uns três a cinco minutinhos, né, em fogo baixo e depois vamos dar continuidade à receita. Depois de mais ou menos três a cinco minutos da lentilha refogando no alho e na cebola, agora vamos acrescentar a azeitona, a páprica. Nesse momento você também pode colocar outros temperos a gosto, tá? Eu coloco só a páprica. Mistura um pouquinho. Vem com o molho de tomate. Que pode ser caseiro ou algum tijolo que já tenha pronto no mercado. Fica a critério, né? E a água. Mistura um pouquinho. E vamos deixar cozinhar por mais ou menos cinco minutos. A lentilha já está aqui cozinhada. Vamos colocar aqui um manjericãozinho. E quem quiser pode colocar também cebolinha, salsa, a gosto, né? E um pouquinho de azeite. E E pronto. Está finalizado o nosso prato. Tá? Agora é só servir com o macarrão. Vai ficar delicioso. E aqui está pronto. Nosso macarrão à boboesa. sem nenhum alimento de origem animal. Sem carnes. Delícia! Quero mandar um beijo para a minha amiga Kessia Daniele que está assistindo a gente. Kessia, um beijo, amiga. Te amo. Está assistindo o programa. Diz que aprovou meu look hoje, né? Está ótimo. Gente, ó. Agora deixa eu colocar... Olha a lentilha. Eu estava falando para os meninos que parece um feijão bem refogado, né? Gente, faz um cheiro tão bom. Uma delícia. Eu vou botar aqui um calzinho, um molhozinho, né? Mas eu acho que pode substituir também feijão, né? Pode comer. Para falar a verdade, a gente ainda não... Olha só. Eu sou daquelas que botam o prato, botam a comida e mistura. Eu não sei vocês. Que faz aquela mistura, gente. Ai, gente, desculpa, mas eu sou assim. Se não fizer a mistura, não tem graça, né? Não tem graça, porque não tem graça, porque eu tenho que fazer a mistura. Bora lá. Ó. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Que delícia, que delícia. Eita. Hã? Hum. Menino, mas que negócio gostoso. Olha a gente que tá na dieta. Eu posso confessar pra vocês? Tá gostoso. Eu nunca tinha comido lentilha assim. Sabia, Ju? Parabéns pela receita. Tá uma delícia. Eu nunca tinha comido lentilha assim. Eu sou aquelas que... Sou adepta à carninha. Se tiver macarrão, tem que ter uma carninha, tem que ter um franguinho. Mas, ó. Tá de parabéns, viu, gente? É como diz, né? Tu nem trocou essa panha ainda. Que delícia, que delícia. Porque tu fica dizendo que não quer, que não come. Prova primeiro, né? Ó. Hum. Que delícia, papai. Hum. Tá, eu chebrei a cara. Hum. Delícia. Ju. Um beijo pra você. Adorei a nossa receita do dia, gente. Se você quiser acompanhar mais dicas aí, coloque o Instagram da Ju Júnior. Hum. Tchau, tchau.